O clima é tenso no país. A constante paranoia e negação do outro avançam dia a dia. Na política, são poucos os que tentam resguardar algum senso social e atos que beneficiem os mais necessitados. Outros insistem na desumanização do inimigo, tratando como monstros todos os diferentes numa polarização delirante, fruto de uma guerra fria e invisível, que prega que um tal socialismo não pode avançar e que o comunismo vem por aí. Parte do povo, liderado por elites econômicas e religiosas do país, quer ir das ruas gritar que o povo está pelo fim do congresso e todo o poder aos militares. Você pode achar que estou falando de 2020, mas essa é a descrição histórica exata do clima dos idos de março de 1964. São as águas de março fechando o verão, só que a promessa é de morte para o nosso coração. Citando Liane Brum, em excelente pontuação no artigo para o El País, o golpe de Jair Bolsonaro está em curso, só não vê quem não quer. E o problema, ou pelo menos um deles, é que muita gente não quer. E aí, suave e tranquilo? Março é um mês tenso. Em 15 de março de 2040 a.C., na Roma Antiga, o recém-consagrado imperador Júlio César foi morto com 23 facadas pelos seus conspiradores. Desde então, a expressão os idos de março é usada para sinalar algum perigo iminente, mas ignorado por todos. Março é o mês dedicado ao deus da guerra para os romanos. Março é um dia onde bruxas, videntes ou simples mortais sensíveis a tenebrosas armações se assustam. No Brasil, março marca o início das marchas brasileiras a favor e contra o golpe de 64. E talvez aproveitando desse simbolismo todo, ou até inconscientemente, meio século depois, Jair recorre aos mesmos discursos e símbolos. E está chegando onde sempre quis. Um projeto de poder autoritário e sem constituição como foi há 50 anos. Março de 1964 marca o início de um escalado que culminou com a ditadura militar. E não é à toa que muito tem se falado de Marcha da Família, AI-5 e que vivemos uma cópia desse período. As semelhanças de fato são assustadoras. No entanto, diferenças e afastamentos importantes precisam ser pontuados. E em respeito à história, esse é o meu esforço no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, inscrição, sininho e calma. Manifestação é algo garantido pela Constituição e não há como proibir. O problema está na pauta proposta e quem diz isso não sou eu. Também é a Constituição. Enquanto esse vídeo estava sendo finalizado, Jair Bolsonaro adiou as manifestações. Isso, porém, não tirem nada do que eu direi a seguir. Aliás, reforce. Nos idos de 1960, o mundo todo estava no auge da Guerra Fria. À medida que o processo se tornava mais radical, entre os fins de 63 e os primeiros meses de 64, grupos políticos majoritários, como empresários e setores religiosos, criavam grupos de interesse, como foi o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que tinha como principal pauta divulgar o perigo do comunismo no Brasil. A negação da política entrava em jogo. Mexer com os sentimentos e com os símbolos de poder ativava muito mais as pessoas do que trabalhar com a razão. Conceitos como Deus, pátria, família e liberdade aparecem como balizador imoral, onde toda crítica torna-se inimiga comunista. Porém, para que esse símbolo saísse dos grupos pequenos e invadissem as ruas, era necessária uma mudança cultural massiva, e os meios de comunicação de massas da época foram importantes para isso. Além da televisão, foram usados rádio, a guerra psicológica através de cartoons, filmes, revistas e jornais. A mensagem financiada pelo grupo político era sempre alinhada à doutrina de segurança nacional e glorificação dos setores militares, como se fossem pessoas acima do bem e do mal. É que quando se quer envenenar uma nação, começa por envenenar as fontes do conhecimento público. Neste mesmo ano, porém, o presidente João Goulart é eleito e assume uma posição nacionalista-reformista. Goulart estava longe de ser um comunista, mas a influência cultural ditava Tudo que não é verde-oliva é vermelho. Goulart passou a ser entendido como comunista pela grande mídia, Ainda mais quando ele decidiu mobilizar seus eleitores para ir à rua apoiar as chamadas reformas de base para o povo. Reforma agrária, bancária, administrativa, universitária e eleitoral, que permitiriam, além do direito ao voto aos analfabetos, soldados, marinheiros e cabos, a elegibilidade de todos os eleitores. Em 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, os comícios para João Goulart tomam as ruas, o que foi entendido como uma afronta para os setores conservadores, que anunciavam que isso era a prova do avanço do socialismo no país. Jornais religiosos, associações de mulheres cristãs e entidades do empresariado paulista, em acordo com o governador de São Paulo, Ademar de Barros, passam a convocar marchas em nome de Deus. Uma semana depois, na quinta-feira, dia 19, a direita conservadora católica se manifestava na Praça da Sé em São Paulo. Era a primeira marcha da família com Deus pela liberdade, acusando João Goulart de comunista e inimigo de Deus e pedindo a sua destruição e destituição. No dia, até o padre Patrick Payton, padre de origem irlandesa, americana, veio para a marcha fazer uma pregação anticomunista patrocinada pelo governo dos Estados Unidos. A coisa era bem séria na Guerra Fria. É a palavra de ordem dos militares, dos políticos democráticos, dos jovens e das donas de casa, cuja contribuição, aliás, foi deveras maravilhosa. Em São Paulo, coeso desde o primeiro instante, o movimento limita-se à manutenção da ordem. Embora a marcha da família com Deus pela liberdade fosse o sinal definitivo de que parte da classe média e alta do Brasil era abertamente favorável a um golpe militar, as grandes manifestações públicas foram logo proibidas depois que os militares tomaram poder. Pessoas como Carlos Lacerda viraram inimigos políticos logo depois do golpe. Embora tenha sido uma manifestação favorável aos militares, foi uma das últimas vezes que as pessoas puderam sair livremente às ruas defender o que acreditavam. O senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Este é mesmo um sentimento e perigo que move os protestos a favor de Jair Bolsonaro e contra o Congresso, que acontecem desde o ano passado. É um espírito de antipolítica, de negação, que é surgido dentro das classes médias e que começa a se expandir e que foi muito bem captado pelos bolsonaros. Com uma diferença sutil, porém fundamental. Os bolsonaros são o sistema. Ao contrário de 63, Jair já está no poder. Os bolsonaros têm conseguido imprimir um movimento de negação da política fazendo política. E para isso acontecer, insuflar parte da população com medidas chantagistas para neutralizar a ação do Congresso e do STF, vistos como estorvo e atrapalho pelo bolsonarismo, é uma tática mais do que necessária. Um golpe militar para limpar, purgar o país da oposição. Um golpe dentro do golpe. É isso que Jair procura. O que nos leva mais uma vez ao tempo da ditadura militar. Depois do golpe de 64, a economia ia mal. O governo militar não conseguia aplacar seus projetos autoritários com uma oposição existindo e cada vez mais os embates com o Congresso aumentavam. Parte dos cidadãos começava a abandonar o apoio ao governo militar. Outra marcha da família, agora com mais poder, precisava acontecer. O governo começa então a assinar os atos institucionais. Leis excepcionais para governar sem o legislativo. Muitas críticas internas começam a aparecer e entre elas o caso Moreira Alves, um político que era adversário do governo João Goulart e que inicialmente apoiou o golpe militar de 64 e que quando começou a denunciar a ocorrência de tortura dentro do seu próprio governo, começou a ser perseguido. Lembra um pouco o Gustavo Bebiano, não lembra? Em setembro de 68, Moreira Alves faz um discurso na Câmara protestando contra a invasão da UNB e o uso da tortura pela polícia militar. O tom radical de seu discurso faz com que os militares peçam a cassação de seu mandato, o que foi negado. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo. E isso abre uma discussão no governo. Só será possível avançar o projeto autoritário com uma ditadura. Sim, ditadura. Com esses termos mesmos. Se você duvida, ouça esses áudios da reunião sobre o Aicin. O que me parece, adotado esse caminho, sete, é instituir um processo equivalente a uma própria ditadura. Eu também confesso, como vice-presidente da república, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazer. E se vossa excelência me permitisse, direi mesmo, se creio que ela não é suficiente. Em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional nº 5 é assinado pelo general Costa e Silva e dá poder total ao presidente. Ele poderia fechar casas parlamentares, caçar mandatos e direitos políticos dos cidadãos, confiscar bens acumulados no exercício de cargos públicos, censurar a imprensa, decretar estado de exceção. Além disso, ficava suspensa a garantia de habeas corpus para crimes políticos. E o governo poderia demitir, remover ou aposentar qualquer servidor público sem a necessidade de processo ou explicação regular. Em resumo, foi o aprofundamento da ditadura, ou da revolução com muitas aspas, como dizem os seus apoiadores. Diferente dos outros atos institucionais, o Aicin não tinha prazo para terminar e abria caminho para a ditadura fazer o que quisesse. E ela fez. Se tornou mais militar, mais autoritária, reduziu o espaço de atuação dos aliados civis, dos aliados liberais, que se quisessem continuar presente, teriam que bajulhar o governo. O Moreira Alves foi exilado e só voltou ao país nos anos 80. O Carlos Lacerda foi cassado. E até o governo americano discordou do AI-5. O Estados Unidos, antigo aliado da nossa ditadura, publicou um documento interno onde aconselhava não avançar o autoritarismo. E ouvindo tal recomendação, o que os militares disseram... Naquele momento, a única crença é que o poder autoritário poderia trazer benefícios econômicos. E somente isso importava contra o comunismo. Sob o manto do AI-5, o governo da ditadura resolveu implementar um novo plano econômico. Que, claro, foi aprovado porque não tinha oposição. Com o caminho livre, Teufim Neto, ministro da Fazenda, um dos assinantes do AI-5 e vivo até hoje, promoveu a maciça entrada de capitais estrangeiros em vários setores da economia, o que gerou um aumento artificial enorme no início. O chamado milagre econômico trouxe um aumento inicial de 10% do nosso PIB nos primeiros anos. E aí, é claro, a classe média e o empresariado voltaram a aderir ao regime militar por conta da ampliação do seu poder de compra, do emprego em cargos que exigiam qualificação, ainda que isso custasse a repressão invisível de tudo e todos em volta. Mas, como eu disse, o crescimento era artificial. Era proporcionado pelos mecanismos repressivos do AI-5. E, a longo prazo, o milagre brochou. A famosa frase de que primeiro cresce o bolo para depois dividir, nunca dividia o bolo. Os pesados empréstimos do governo levaram a multiplicação da dívida externa. E quando no fim da década de 70 os juros dispararam, a recessão foi inevitável. O milagre econômico vitimou as classes mais baixas e aumentou ainda mais a concentração de renda e a desigualdade social. No final da ditadura, a nossa dívida externa era 32 vezes maior do que o começo da ditadura. Esse discurso totalitário é baseado no tudo ou nada, num desespero que dá medo. E o que sabemos quando olhamos para 68 é que esse descrédito dado à imprensa, ao judiciário, ao parlamento é estratégia para gerar coesão e comoção dos seus militantes. No Brasil de 2020, o mesmo acontece. Um pibinho de 1%, um dólar nas alturas, uma impossibilidade total de fazer política com o legislativo tem diminuído o apoio popular a Bolsonaro. Ele precisa de um AI-5 para chamar de seu. Ele precisa de inimigos para perseguir ou culpar. Claro, Jair nega e insiste que o ato não é contra o Congresso nem contra o STF, mas a favor do Brasil. Mas é impossível não enxergar as semelhanças, a mesma desculpa dos anos 60, colocando, é claro, as devidas diferenças. Ou seja, vivemos numa confusão, uma mistura de marcha da família com o AI-5, golpe dentro do golpe com constantes paranóias. Uma violência simbólica impera no país. O amotinamento do APM do Ceará, o crescimento das milícias do país, o crescimento de grupos ultra-religiosos, tudo isso é poder simbólico. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que altera as nossas bases culturais. O protesto do dia 15 poderia facilmente encaminhar Jair para crimes de responsabilidades. Olhando para a nossa Constituição, poderíamos pegar a Lei sobre o Livre Exercício do Poder Legislativo, o artigo 2º da Lei de Segurança Nacional, o artigo 22, que diz que fazer em público propaganda de processos antidemocráticos é crime. Enfim, claro que um protesto está garantido na Constituição. Esse canal defende a democracia em todos os casos. Só não é possível de fazê-lo quando o protesto é contra a democracia. Isso é paradoxo da tolerância. Sem oposição não há governo. Há autocracia. Sem imprensa livre, sem congresso, sem o direito de se manifestar, sem cometer crimes, não há democracia que sobreviva. Só sobra o Estado policialesco, o Estado militar, o Estado mínimo, minimamente aí com os seus direitos, e que do dia para a noite transforma você em inimigo. Não adianta mais Rodrigo Maia ou Davi Alcolumbre ou qualquer membro do STF falar em normalidade, em diálogo com o Executivo. O Executivo que é o fim dos outros poderes. Você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. O Executivo imprimiu um projeto cultural que quanto mais o Congresso dialoga, mais ele atiça os bolsonaristas. É militarização da política, ataques à imprensa, divulgação massiva de desinformação, provocações a grupos sociais ou ex-aliados. Só falta o quê? Duvidar do processo eleitoral? Dizer que ele é uma fraude? Fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Bolsonaro quer ser líder único. Sempre quis. O momento que vivemos agora pode ser o começo de um caso ainda pior. Se você chegou até aqui e ainda apoia esse governo, eu quero falar consigo. Repense bem. Estude o caso de Moreira Alves, de Carlos Lacerda, de muitos que apoiaram o golpe e depois foram vítimas dele. Compare, veja semelhanças e diferenças, questione, você não é obrigado a concordar com o 100% do governo. Mas veja o que acontece com os que discordam uma vírgula. O golpe de Bolsonaro está em curso e só não vê quem não quer. E o problema, ou pelo menos um dos problemas, é que muita gente não quer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscrição, sininho, participe do financiamento coletivo desse canal. É apenas com esse valor que tudo tem acontecido e faz a diferença. E se você puder, compartilhe esse vídeo para um bolsonarista. Não adianta a gente falar só conosco. Me ajuda a furar a bolha. Até a próxima. E falou-se. Portanto, que cada um boicote esse desfile.